A hora do Moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, maradá, o melhor que há. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas. E loja online em Pitu. Acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A puleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Eba! Começaram, começaram a puleagem. A partir de agora não saia nem pulseia uma cocada. Eu quero... É o estrago! O programa de hoje é altamente marromeno. É pra você que tá usando tornozeleira eletrônica pra não ser assaltado aí nos... Nas paradas de ônibus, né? É verdade. É um truque bom. Bota aí a tornozeleira e ninguém chega nem perto, né não, Catraia? Com certeza. Espanta. Hoje é pra você que levou sua avó na rave. Só pra estacionar em vaga de idoso. Tá só começando. Já já várias pegadinhas. Já já tem também reclamação no Procon. Tem dúvida no Moção? Responde. Cê pode mandar alô do Zap também. Mande sua mensagem aqui no Zap. Áudio, mande por áudio. Oito cinco, DDD. Nove nove oito quatro meia nove meia nove. E agora, Catraia, prepare que vem aí chegando! Zap, Zap do Moção! É hora do quadro. Cê manda seu alô, eu mando um elogio. Só humilha a pipoca pra você. Tô começando. Vê os alô que tão chegando. Vai, galera, conhecada. Oi, Moção! Boa tarde! Aqui é a Rose, Nova Conquista. Cidade de Vilhena, Rondônia. Manda um alô pra nós aqui. Estou ligada no seu programa. Seu programa é dez. Quero, Rose! Obrigado, Rondônia. Obrigado de coração. Moção, você é a super bonda que colou a dentadura de Britney Spears. Que cheiro, sua príncipe. A mulher que lhe deixa mais ansioso quer um por cento de bateria. Isso! Alô, meu amigo Moção. Nós escutamos você todos os dias. Aqui é a Flávia, aqui, da Taboca. Destrito, Taboca, Parato. Manda um alô pra nós aí, Moção. Pra galera aqui. Um abraço. Um abraço, príncipe! Eita, bexiga, Taboca. Um cheiro bem grande. Ela que é mais importante que balconista de cartório. Boa tarde, Moção. Aqui é a Danilo de... É a vitória de Santotão. Manda um alô aí pra gente aqui de Daniel da Água. Tamo junto. Chama. 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 Chama o Danilo. Bora, Daniel da Água. Rocha, será que tem cabeça de martelo dentro dessa água? Não, preste não. Bora, bora. Daniel Portencio, um homem mais rodado que catraca de oimbos. Moção, aqui é Carla de Maceió, Lagoas. Manda um alô pra mim, pelo amor de Deus, que eu já falei tanto e você não me escuta, Moção. Carlinho, um cheiro bem grande pra você. Ela que é o lenço umedecido que tirou o grude do pescoço da rainha Elizabeth. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, Moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Ah, respeita a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supraenda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não é não? Hidrotintas é parangue bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai! Aqui você bem informado, tudo o que você precisa saber para dar um grau aí no seu relacionamento, na sua vida, puxar assunto e arrumar uma cruxa. É verdade, tem isso. Primeira notícia, senhor. Tiago Abravanel diz que o sorriso é o segredo para uma felicidade infinita. Como é essa? Felicidade infinita não existe, não. Oi, felicidade acaba quando chega a fatura do cartão de crédito. Então, Moção, que toda vez que a menina vem me procurar, eu pego e começo a conversar com ela. E, de repente, ela fala que não quer mais. O que eu faço, Moção? Mago, o problema aí, pelo que eu notei, é que tu fala mais que manicure apaixonada. Se eu aplico aqui, é o Uber, não é o WhatsApp, não. Vamos dar nos gostos. Isso vai dar desgosto. Eu vou lhe dar para roxar e a bunda de ferro. Melhora, bem durinho. Eu vou dar um de mistérios da meia-noite. Meu lindo, obrigado. Mistérios da meia-noite é o bisome. Mistérios da meia-noite, que fosse o homem, que o lubisomem. Alô? Rosaya? Eu. Ô, bandana Rosaya, a gente é aqui da onde mistérios da meia-noite. E a gente queria saber se a senhora acredita em vida após a morte. E que as pessoas, depois de mortes, podem se comunicar com os vivos. É, às vezes, né? Baixa a menina uma pessoa e fala. Como assim? Incorpora no corpo daquela pessoa e fala. E se não, ensonho. Mas é ruim sonhar com quem já morreu? Não, não é ruim não. É porque é o seguinte, dona Rosaya. Essa conversa toda, essa rodeia que eu estou fazendo, é porque eu recebi uma mensagem para a senhora. Mas eu tomei assim para dizer, porque eu não sei se a senhora vai acreditar. Diga, meu filho, diga. Quem sabe se não é uma coisa boa? Ah, vamos ver. É o seguinte, dona Rosaya. Então a alma esteve aqui e mandou perguntar se bunda de ferro está na sua casa. Está na sua cara. Eu respeito, viu? Eu respeito você que deve respeitar. E bunda de ferro, né, senhora, não? Sua mãe, olha aí. Faça o favor. Diga, meu filho, diga. Diga, Nari. A na sua cara. É uma arma. Uma arma. É no olho, né? O que faz? O favor, brito. Olha de narinha. Homem. Homem. O pessoal do interior eu chamo é arma. O carniciça parece um mistério, né? Olha ali a nua. A nua da cansa de bunda de ferro. Rapaz, é o seguinte, eu também não sei quem é bunda de ferro, não, viu? E não é sua mulher, Rosália, que é bunda de ferro? Cadê ela? Ela está dentro do seu ra... Raba, fela da... Você é vergonha. Respeito, acaba de pia. Não, respeito, viu? Respeito, não. Você vinha com respeito também. Tenha vergonha. Pois é, senão, bunda de ferro, está na identidade de Rosália. Eu acho que deve estar no c... Da sua mãe ou da sua mulher. Sem bunda de ferro? Oi, tchau. Não aguento esse ferro todo, não. Chama, chama! Ei, tá entregas em vinte e quatro horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística! Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança. É mesmo, é? É, tradição de quem já faz isso há um tempão. Ixi! E bate tempo nisso. Não, não. Aí sim. A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Pega a sua encomenda e deixa aqui com a gente. Não demore, que aqui é vinte e quatro horas. Pense! Orra! Traga a sua encomenda pra realizar essa experiência, que é potência. Verdade! Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento. DDD oito um, vinte e um, vinte e um, noventa e sete sete. Ou pelo site progressologística.com.br. Chama, chama Progresso Logística! Procon do Moção Hora de reclamar, é aquilo. Resolva sua bronca, mande sua reclamação por Aldo. Mande agora aí, oito cinco, é o DDD? Nove nove oito quatro, meia nove meia nove. A minha reclamação é com o meu lindo. Antes ele mandava um monte de flor no WhatsApp. Pô, agora não tá mandando mais nada, o que que aconteceu? Eu tenho direito, eu quero saber, eu quero as minhas flores. É direito. Beijos. Fia, isso mostra que esse teu lindo tá na tua mão. Você é uma mulher empoderada. Por isso que ele não manda mais nada. Quem manda em tudo é tu. É não, é um negócio de ficar pedindo flor, um negócio de flor que não manda flor. Oi, você é a linda dele. Não é a defunta dele não pra querer flor. Só minha reclamação é... Resolvi morar sozinho, falei, não, vou alugar um quartinho baratinho. Aluguei um quarto baratinho. A dona da casa tem a chave, a cópia da chave. Quando eu chego em casa, minhas coisas estão mexidas. Luizão, me diz aí o que que eu posso fazer. Mago, ninguém vê o mundo pra ficar sozinho não. Deus te disse. Essa dona da casa aí nasceu pra ser tua esposa. Ela já tá prontinha. Até nas tuas roupas ela já mexe. Tá entendendo? Isso, Mago. Caze logo com essa dona, que aí tu não precisa mais nem pagar o quartinho. Só tome... Só tome cuidado pra não deixar a camisa com marca de batom lá no meio das suas coisas. Senão, cê vai ficar igual neném. Pelado e sem dente. Moção, notícia. Minha atenção, informação é aqui. Porque cê pode dar notícia, qualquer um dá. Mas informação relevante é no Moção Notícia. Nossa, que importância. Importância, música. Aqui é conteúdo de qualidade. Veja essa notícia aqui como vai mudar a sua vida. Gustavo Lima comenta sobre a letra de Zé da Recaída. Ah, Mari... Oi, tem umas músicas que fazem tanto sentido na minha vida que eu acho que o cantor, ele me conhece e fica mandando indireta pra mim. Tchau, 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 tchau. Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá, cê faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga a Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Eu quero o Jalpipu. E eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. A Glaucia. Homem, home, home. Alô. Alô, dona Glaucia. Oi. Dona Glaucia, a gente é do Instituto Médico Ilegal. E a gente desenvolveu uma pesquisa da cura através do caroço das frutas. A senhora assim chupa muita fruta, consome fruta no dia a dia? Muito não. O chum lá, a laranja, essas coisas, mas não sou muito chegada para muitos frutas, não. Bananas, essas coisas. Ah. Dona Glaucia, a gente descobriu por acaso, estou dando as fezes dos macacos babuínos, que engolir o caroço da manga ou da jaca ajuda no combate às doenças e aos radicais livres. Ah, um caroço grande daqui tem quanto para secar, é porque o caroço da jaca é grande. Ah, e o caroço da manga, a senhora já tentou? Não, manga eu não consigo engolir porque o caroço é grande, mas não tem muito quem engola, não. De jaca também. Ah, né? Agora uma pitanga ou uma coisa assim, assim, dá para descer. A pitanga é uma sementinha miudinha, se quiser. Pronto, Dona Glaucia, a gente vai anotar aqui, vai se mandar um caroço menor para começar essa experiência. É, é, Dona Glaucia, não é o nome da senhora? É. Ah, eu acho que tu, tu é um apelido de alarme, é? Não sei se apelido, não é meu nome. Alarme? A senhora tem um apelido de alarme, é? Repassou para outro apelido, não é? É, 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 é. Homem, 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 homem. Olha, olha. Esse é um caroço feijão mi... Alô. Opa, Dona Glaucia, tá aí, tá? Como é que você liga para aqui para ficar enchendo o saco, filha da p***? Se arrespeite. É, amigo, fale baixo comigo. Fale baixo um c***o. Mas eu só perguntei se alarme está aí. Que alarme, meu? Por que você não fala a língua da gente? Tem um apelido dela em alarme, porque ela peida muito alto, né? E é? E a sua mãe, como é que peida, filha da p***? Eu não sei não, mas alarme peida alto, viu? Vai tomar no c***o. Ha, 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 ha. O Pernambuco do Estado Zap Zap do Moção É hora, é hora sua De você ouvir de chama, chama Chama, chama, chama A medida é toda, papai Mande seu alô, que eu mando um elogio Pra você, só o mil da pipoca Só tem aqui no programa Zap Zap, mande agora, oito cinco Nove nove oito quatro Meia nove meia nove Vamos ver os alô que estão chegando aí Boa noite Moção, aqui é a Sandra da Lindo Oeste No sul do Pará Manda um alô aí pra nós aí que nós te ouve todo dia Eita Sandra, sou a Príncipe, ela que é a administradora do grupo Acabei de chegar e já me arrependi Moção, eu sou a Rafaela Chama Chama, Rafinha Ela que é mais atirada que chinela de mãe Não erra uma E aí Moção, aqui é o Dermeval de Matipó Minas Gerais, escutando você por aqui Valeu, só os pés da burra Eita, o homem que é os pés da burra Bora Dermeval, ele que é coach em sair do banheiro Chorando as pontas dos dedos Moção Aqui é a Elma da Zona Norte Um abraço Abraço, minha príncipa Ela que é a mulher que sustenta cupim com madeira de lei e paga assalto no débito Vou ligar, vou ligar, chama, chama Eu tava me lembrando, vou ligar agora, atenção Eu tava me lembrando, se você ficar pelado no meio de um tiroteio É bom porque tu não leva um tiroteio e uma roupa Eu falo nisso agora Eu vou correr pra pegar meu maratá Um cafézinho maratá Você começa o dia bem, seu dia tranquilo Sabe por que? Maratá é o melhor café que há A linha mais completa é maratá Grão selecionado, maratá Tudo, toda linha Você já pensa aí, não, eu quero um café descafeinhado Tem, tem granulado, tem Aquele embalado a vaco, tem Todos os sabores Olha, a maior linha, é lá Tradicional, superior, descafeinhado Hora do cafezinho sagrado Você toma um cafezinho maratá Se anima no trabalho com os amigos Depois de almoço tem que ter um cafezinho A noite, um cafezinho E faz parque no seu dia-a-dia E pra melhorar tem que ser café maratá Com o melhor café que há Eu vou pegar agora pra Nira A famosa senhora A Nira Pergunta a vitamina Pra minha casa limpa Falar sobre a limpeza Ah, é nóis, nóis Passa o espregue, encolhe Passa o rosto Tem mulher que passa o rosto na festa em casa Ele não passa um pano Passa o rosto Lá, né, ó Home, 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 home Alô Alô, é o Nira, é? É Ô Nira, a gente é aqui do projeto Minha Casa Limpa E a gente tá ligando pras pessoas Dona de casa Proprietárias do lar Pra saber como é que anda a limpeza É, né, da residência Você tá juntando muito pão Se junta muita poeira Dentro de casa Você tem tido muito trabalho Com a limpeza Eu não, graças a Deus E até porque aqui não entra muita poeira A poeirinha é na frente Aí lá no fundo são menos Você trabalha na saúde, é? É, a gente é terceirizado, né, dona Nira Mas a gente trabalha num setor que tem a ver com saúde Que é a limpeza Você não tem tido tempo, não, de limpar Passar um pano De acabar com a sujeira dentro de casa? Tenho Tenho, sim Ah, não, né, tu não Que o povo diz que não limpa a casa É que não serve sujeira aqui Foi uma tal de cenoura Por que você não me respeita? Caba de peça É vergonha, safado Não chegue perto de coelho, não Senão ele acaba com tudo Safado, desocupado Caba de peça, é vergonha Senhora? Caba de peça, mamãe É juiz Não tem mais 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 Ô, Zé Ruela Ô, Zé esquerda Ô, pobre Fala, primo Ô, é, bispobre é uma bosta, né, rapaz? Quando consegue comprar um celular Fica falando nela, né, meu? Sai do telefone e chama de cenoura Cadê ela? Tava no c**** da tua mãe, rapaz Tava, mas eu tirei Tá onde ela? Tava no c**** da sua mãe e eu tirei Ah, mas é por isso que tá fagando Você é otário, meu Diz que tá minha cara? Você é trouxa Ô, puta Você é um babaca Você é um velho esquerda Você é um pobrão Tá? Você é um merda Você é um bosta Bosta não, fezes Você é um fresco Fresco não, arejado Você é um picareta Eu sei que era outra coisa Você é um cachorro Um cafajé Ah, eu sou um homem, viu? Você é um cafajé Cadê a cenoura, hein? Tava no c**** da tua mãe, rapaz É onde? Tava no c**** da sua mãe e eu tirei Aí, mãe Boa noite Ai, veio a cirurgia na senhora Passe Pegaram a cama por aqui Continuam no site Vá pra lá Tinha os podcasts Tinha as fuleiras Tinha as pegadinhas Siga aí na rede social Tudo Moção ao Vivo No meu canal do YouTube No Facebook No Instagram Moção ao Vivo Por aqui É um K É um B É um Osse É um Osse Vai embora Já Boa noite Você tá da sacanagem, velho Ha, 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 ha Tinha as fuleiras Tchau, tchau.